Existem pessoas hoje encarnadas no projeto que não necessariamente são seres cosmos e sim seres elementais? Como funciona o karma e a reencarnação para elas? Bom, você está discutindo aí, quando a gente fala de elementais, nós estamos falando de todos os espíritos que estão operando na natureza do planeta Terra, dos gatos, espíritos dos gatos, animais, das plantas, de uma floresta, dos insetos, das abelhas, dos pássaros, tudo isso nós chamamos de elementais na natureza. Agora, tem pessoas que têm aquela visão do elemental do fogo, das salamandras, dos silfos, do vento, os elementais da água, as ondinas, dos gnomos na Terra. Na verdade, isso é uma simbologia bastante etérica. Por exemplo, se você pegar as tribos, vamos assim dizer, mais primitivas, as africanas, que moravam beira-mar. Então, os médios e os videntes, eles tinham muita percepção de espíritos das águas, porque a água é muito populada, o mar tem uma população gigantesca de formas de vida. Existe muito mais forma de vida no mar do que na Terra, não sei se vocês sabem disso. Então, você vai ter o espírito da baleia, o espírito do tubarão, o espírito dos peixes, tudo. Quando esse se mostrar para um vidente, ele vai ter uma característica, ele vai ter uma característica bastante diferente daquilo que ele percebe, daquilo que ele vê. O mar tem criaturas tão estranhas para nós, imagine espiritualmente como é que não é esses seres. Esses seres são muito almas grupais, então eles são tendências de ter pequenos modos que se aglutinam em seres que estão conectados com a alma grupal dessa coletividade. Então, muita gente no campo espiritual não está acostumada a entender esse processo, ele é mais complexo do que a gente possa imaginar. E os seres podem parecer muito estranhos aos nossos olhos. Mas o que é muito engraçado é, se você entra em uma floresta, eles correm em tudo, somem, como se fossem os animais, o mesmo normal, eles correm em você. Você tem que ganhar a confiança deles, tem que acampar ali, ficar bastante tempo, eles perceberem que você não é agressivo. Aí eles começam com os próprios animais, você vai domesticando o animal, ele vai ficando perto de você, vem comer perto de você. Os espíritos também, eles vêm tudo perto de você, aí eles sentam no seu colo, sobem em você, ficam fazendo parte de você. E são bastante interessantes, eles têm vários tamanhos, desde seres espirititicos até seres muito grandes. E são bastante interessantes, eles ficam fazendo parte de você.